Luciano C3, o Moral de Terezinha, Piauí C4, o Moral de Terezinha, dochs Tentei te ligar, me condengar, pra sempre a mentira que eu invento Daqui a pouco hoje que vem casa, se a gente ainda tiver criado, deixo que eu esquento Vou passar na tua casa, pra hoje na dia dos dois, seu centro E a DC, vem lá, fumando um balão, e se enlou na dimensão Manda lendo, machucou o meu coração O capo de palma, então, o rapo, o rapo na direção Foco, foco, cê fica O Luciano, o cedeço, deixa eu morar, pra ver a lenda Até vagabundo, senhor, hiena Usa calçadão, aí tudo comenta, o tempero dela tem pimenta Eu sou um esmerdeiro, uma animada, tudo que eu gosto da puta do pé Na hora da minha mente, tudo que valeu, maluco, baroneta Tudo em conta da loucura, deve ser a cura, depois vai ser a animada Não tem descundar, nem deve ser a cura, mas ninguém quer escogar Entra um viagem de avião, uma princesa, uma pressão Um vácuo, vácuo, um alvadão, uh, uh Ela joga a peso, um mascarão, de quatro, de quatro, de prisão Vai contar no meu coração Ela diz que visão tem crime, que física do que define Volta na vida, finge, pode falar um brigo adfine Coitaria pro meu caminhão, tipo de gás, do cesarão Baquina, 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 baquina Deixa eu te beijar, que maneira lenta Conversa com essa passagem, meu gosto não aguenta Usa calçadão, já pode tudo comenta O tempero dela tem pimenta Deixa eu te beijar Vem com a mera lenda Comenta com a coisa que passava Que meu gosto não aguenta Usa calçadão Ótimo comenta Viva, viva, viva Viva, viva, viva Pouco final Viva, viva, viva 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 Viva Tchau, tchau.